Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas perdi Fica como? Quem quer batalha, pô, grito o quê? Sangue! É a voz, rapaziada, sempre representada Vou, 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 vou Vou, vou, vou Ei, Diego, o trauma chega, é rap na veia Eu não sei porque álone de Bro Play vem rimar na Batalha da Aldeia É parecido, é muito igual Então se liga no meu papo, o freestyle é sensacional Sabe por quê? Eu faço sensacional Eu não faço pé do teu cabelo nem com a genete do local Tá ligado? Eu achei que faço aquilo free Se liga no meu papo agora, eu vou distribuir Eu sei que sou feio pra caralho, eu chego na improvisação Mas com essa cara abatida é falta de educação Meu irmão, a gente fazendo a improvisação Nem o drama gastas que sabem que eu faço na sessão Tu é feio, mas não é bonito Se liga no meu papo, tá ligado Eu nego o drama que é conflito É falar de beleza, eu falo de beleza diverso Até porque a minha rima é a Miss Universo Essa cê não entendeu? É muita treta Sua rima é Miss, mistura de diabo com capeta Vai crescer, vai crescer, até porque meu mano Eu vou esclarecer Não queria falar pra não desmerecer Só que eu ouvi você, sua rima consegue ser mais feia que você Ai meu mano, é imbatível Força, se realizou uma missão impossível Entendo o que cê fala quando você faz sofrer Não, 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 não A expo de forma é devagar que eu já vi Vamos para a votação Barulho para as rimas do Nego Drama Barulho para as rimas do A Raps 1 a 0, a Raps, a Raps recomeça Vai que vai Mata ele, mata ele, mata ele Deixa eu virar então Mano Até 10 e meio É Nego Drama, aqui cê deu uma ancada Vai vendo meu mano, minha rima é bem mais elaborada Agora é charranjada Nego Drama, tenta ver o seu talento Mas não vê nada É só cê entender, vai demorar pra sacar Porque é referência, mano, cê não vai adiantar Até porque cê tenta argumentar Só que cê tá ligado, parça, que o moleque vem me encarar Aí cê me encara, eu vou dizer, encara Presta atenção, porque eu te mato e você nem vai ver Aê tiozão, de tão rápido que vai ser Aê moleque, não quero desmerecer Queima ele, queima ele Ele fala de mim, ele fala de reche Ah, ia, ia Uh, 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 uh Uh, 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 uh Aí, parceiro, improvisado Arraque, nega, ué, peraque, cadê o seu disfarçado? Nada pra achar, se liga, eu vou rimar Tu tá ligado, mano? Agora eu vou improvisar Aí, parceiro, cê transa de ré, vou mexer no teu cabelo Vê se eu acho a Paulista ou o Dente de Pelé Terceiro! 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 Então vai, família! Nada como uma final digna de terceiro round pra todo mundo ir embora feliz Então quem começa? Negodroma, começa! Eu quero ver, eu quero ver! Acerta aí! É a gastação, pô! É a gastação, é a gastação Aí, 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 aí Então se liga, negodrama, fecha com os fiéis Tu parece aquele bicho, macaco aranha do beleste Sou tuteia, então vamo rimar Sai pra lá e tu é feio, ô diabo, vatã Mano, na moral, o anima plateia Agora quer ver eu acabar com a sua gastação, com a minha ideia Porque você é o infeliz, cadê disfarçado? Já viu africano, parceiro, disfarça a raiz O bagulho é muito doido, na moral, perguntei nada Então se liga no meu papo, eu chego na improvisada Aí, parceiro, fecha o Paul Dixon Com esse cabelo vai crescer, vai ficar igual a mulher do Romy Simpson Cê quer falar de Ben 10? É muito atenta, aqui cê tenta Só que você não usa sua massa cinzenta Otário, é que cê só reclama É Ben 10, comeu certinho Porque é aqui que tá o chama Tá o chama mano, cê tá tonto Pegou o relógio, ativou no modo monstro Otário, o cara tá bem aí Nego drama vai chegar na sua mente pra improvisar Cala a boca, aqui toma pipoca É monstro, você é o bambam Eu sou o Leão Escronda Desmaiar depois do soco Otário, é o contrário Eu até confundi Mas não dá nada Porque dessa forma não dividi Dividir é o caralho, na moral é na levada Tu tá pequeno, é seu cima Perde só com a canelada Bagulho é muito doido Aprende fazer free Nego drama vai seguir E eu nunca vou desistir Falou de canelada, cê desanima A canela você cheira Põe em sua rima, cê comprou coxina Fechou, cê é mongo É foi inteiro a mãe dele Cadê o nego drama? Ele falou Sou ebola de fogo Pesado família Pesado Barulho pra final família Na moral os MCs Nego drama vem representando a do RJ mesmo A Raps que sem pricola representa hoje também Barulho pros dois MCs por favor família Ae família Desafio SPRJ Tá quincogésima edição mano Muito especial Agradecer de coração E os donos do Dom Maria Bar Pesado 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 Galima aí Palmas pro Galima Que os caras aí Vai ser fechada em cima Banda de hoje aí Certo? Palma Hip Hop tá vivo carai E vamos pra cima Que agora é votação carai Barulho para as rimas do nego drama Certo? Calma Parulho para as rimas do A Raps Barulho para as rimas do A Raps o dia. Cheguei pra ele, tá ligado? BRM sem ideia. Falei parceiro, vamo marcar com os cri de colar rimala na aldeia. Ele respondeu, vamo colar irmão, na humildade que os caras são fechamento. E nego drama, tá ligado? E RIM joga a palavra até o vento. Nós chamamos Paulino, produtor. Aí sem sacanagem, colamos na má humildade. Cansadão no carro, mais de seis horas de viagem. Doidão pra descer e fumar um cigarro. Se liga em teu bobo clap, que eu chego aqui que provo que tudo é união. Quem dance nessa porra é sempre o rap. Acabar com essa porra de treta, fechado aqui com os cria. Manda aí o seu papo, parceiro. Cola aí, RIMA sem heresia. Demorou a rima que sempre perpetua. Seis horas de viagem. Que ironia, eu fui só duas. Porque eu moro longe, mas cê mora mais longe. Ainda sem caô, mais da hora. Vem que os moleque da RJ colou e representou. Aí meu mano, mal satisfação de batalhar com o samurai. E cê pode ter certeza que o nego drama também, mano. A casa nunca caiu, o Thiago e o Leozinho. Que são meus irmãos também. Até porque você tá ligado, meu mano, que eu chego rimando e me mando bem. Tem batalha da conque, batalha de pira, várias batalhas aqui em SP. Porque, meu mano, você tá ligado que eu vim rimando estragar o rolê. Aí, meu mano, você tá ligado, parceiro, que eu rimo até o fim. Yuri, eu só tava zoando, cara. Cê faz beat da hora assim. Aí, foi só brincadeira. Não leva pro coração. Você tá ligado, meu mano, que agora é mó satisfação. Manda o free do campeão também. Porque você chegou, representou o samurai e mandou bem. É isso mesmo, mano, na moral. O importante no bagulho é a união desse rap nacional. Mas pra o bagulho fica até bem mais legal. Pra você cortar o cabelo, a gente até dá uma moral. Mas volta, tipo, como vai ser, lembra o drama? Desafio. Cadê os caras? Aí.